Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3 mil museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos visitar o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que fica no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rua dos Andradas, Centro. A missão do museu é documentar, preservar e divulgar a memória das mídias impressa e eletrônica do Rio Grande do Sul. Seu acervo conta com peças relacionadas à imagem e ao som, cinema, fotografia, rádio e televisão. Também resgata parte da memória da publicidade e objetos que retratam a evolução tecnológica na área da comunicação. Mas quem foi Hipólito José da Costa, que dá nome ao museu? Hipólito José da Costa, considerado patrono da imprensa no Brasil, nasceu no Uruguai, estudou em Portugal e morou na Inglaterra. Lá, em 1808, fundou o Correio Brasiliense, considerado o primeiro jornal brasileiro. Suas páginas, recheadas de ideias liberais, entravam no Brasil clandestinamente, para o desconforto da coroa portuguesa que aqui estava. Vocês estão entrando no Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Este museu, ao longo de sua história, ele teve suas dificuldades naturais, porque foi um momento de grandes movimentos políticos, não é? Que então se desenrolava em nosso país. Em 1972. Somente falar em comunicação era uma palavra que estaria chamando a atenção dos militares. Mas, eu acreditava que, como jornalista que eu era, não poderia se perder este acervo tão rico, tão instrutivo, para aqueles que se interessassem por aquilo que nos diz respeito. Foi neste mesmo ano que Sérgio, já atuando como jornalista, foi convidado a organizar os arquivos históricos do jornal onde trabalhava. Assim é que trabalhei durante dois, três meses nesse arquivo, selecionando, catalogando, restaurando algumas dessas peças valiosas da nossa imprensa. Pesquisa daqui, arquiva dali, veio a ideia de colocar todo esse acervo no museu. O motorista e eu, em seis viagens, trazendo aproximadamente seis toneladas de material já naquela época, eu abri esta porta, que estava fechada durante muitos anos, e mesmo na cabeça, carregando aqueles enormes volumes, para depositar aqui. Convido-os, então, a que vejamos uma parte desse material de nosso museu. Para começar, a gente tem aqui, na nossa sala de exposições permanentes, esta linha do tempo, que é parte da história do século XX, da segunda metade do século XX, onde a gente tem aqui uma série de fatos e de momentos importantes da história do Rio Grande do Sul, da história do Brasil como um todo, e até algumas questões de ordem mundial. Temos aqui, até o Chacrinha, como destaque ali. O disco ali, o long play do Sgt. Pepper, dos Beatles. Os destaques, assim, que vão aparecendo nessa linha do tempo, a chegada do homem à lua, e o Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua. E a gente vai avançando no decorrer das décadas e vai visualizando. Fazendo a faculdade, a publicidade e tal, e estava ali olhando, tem umas máquinas de fazer jornal de antigamente, uma câmera antiga. Ainda bem que mudou. Imaginei eu filmando um jornal na rua, assim, com essa máquina aqui, acho que não seria muito legal. Esta era uma câmera da antiga TV Piratini, canal 5 de Porto Alegre. Ela também faz parte da exposição História da Comunicação, assim como esta filmadora e esta televisão à válvula superantiga. Além de texto e imagem, a exposição trata também do áudio na comunicação. A gente tem aqui uma parte de memória do rádio, com várias locuções de momentos da história também do rádio nacional, do rádio gaúcho. Em memória de César Passarinho, passamos a homenagear com o troféu Guri. O rádio tem essa lógica da interatividade. O rádio é uma coisa muito rápida. E muitas vezes, até hoje, quando a gente fala no rádio, a gente fala ao vivo. Ao vivo, também aconteciam os radioteatros, histórias e dramaturgias desenvolvidas especialmente para esse meio de comunicação. Mas fazer ao vivo não é fácil. E muitas vezes, aconteciam situações inesperadas, tanto para os artistas, como para o ouvinte, claro. Então tem coisa muito engraçada. Tem uma história aqui que o pessoal conta muito aqui no museu, onde se propaga um crime e com um tiro. Só que na hora do fazer ao vivo, o responsável lá pela parte de áudio, em vez de colocar o tiro, colocou o som de uma vaca. Só que as pessoas estavam subindo para o último andar de um prédio. E aí fica a questão realmente engraçada e diferente. O que uma vaca estaria fazendo no último andar daquele prédio? Apesar dos acidentes de percurso da sonoplastia, o rádio ocupava o lugar central da casa e a família sentava em volta para se divertir e se informar. Fica tranquilo. Vamos continuar a abrir essa exposição no próximo bloco. Agora vamos conhecer o acervo de publicidade do museu. São impressos e folhetos de propaganda política e religiosa, cartazes, entre outros. E esse acervo é importante preservar porque nós precisamos ter memória da nossa cultura. Por exemplo, aqui nós temos material, por acaso, de um banco. E esse material nos remete a uma reflexão sobre a situação econômica do país, por exemplo. Aqui nós temos o material de publicidade institucional do governo militar. Nós temos aqui Charles Chaplin, um nome importante do nosso cinema mundial. São alguns dos cartazes que o Museu de Comunicação guarda da nossa cultura cinematográfica. Isso aqui é apenas uma pequena amostra, mas permite a gente constatar como era feita a publicidade no Brasil, a propaganda também. E isso nos possibilita conhecer tudo aquilo que foi feito em matéria de publicidade para que nós possamos fazer até melhor no futuro. Nós vamos entrar agora na sala, no setor de imprensa, na verdade. É o setor voltado especificamente para a pesquisa. É um dos maiores setores do museu. Nós temos aí materiais que vão do século XIX até os dias de hoje. Nós temos aqui alguns jornais, por exemplo, como a Gazeta Mercantil de São Paulo. São exemplares que a gente trouxe dos anos 80. Gazeta Esportiva também, de São Paulo, também dos anos 80. A gente recebe aqui historiadores, jornalistas, estudantes de jornalismo que têm a oportunidade, a possibilidade de fazer aqui pesquisas dos mais variados tipos. Em 1º de junho de 1808, surge o primeiro jornal brasileiro, embora editado em Londres, porque era proibido à imprensa as publicações ocorrerem no Brasil Colônia. Aqui está presente, como vocês podem ver, um primeiro editorial, que é a proposta do Correio Brasiliense de demonstrar a importância da liberdade de expressão e a importância de um jornal para fomentar ideias. O primeiro grande pontapé da nossa imprensa, a deferência, é o jornal diário de Porto Alegre. E reflete o movimento do Porto, já aparece venda e aluguel de negros, poesia e questões políticas. Nesse período surgiram muitos periódicos, alguns defendendo o império e outros defendendo a República Rio-Grandense. O órgão principal da República Rio-Grandense se denomina o povo de ideias liberais e combatendo o centralismo do império. O surgimento da ilustração nos jornais do Rio Grande do Sul aconteceu em 1867, no jornal Sentinela do Sul. A nova linguagem usava desenhos para fazer críticas. Daí apareceram as charges, críticas bem-humoradas à política e à sociedade. Um exemplo de jornal que se tornou ícone nos anos de chumbo por usar uma linguagem bem-humorada para criticar a política foi o carioca Pasquim. As piadas conseguiam burlar a censura na época da repressão. O Pasquim era um dos porta-vozes da indignação social. Antes do intervalo, vamos dar uma passadinha na reserva técnica. Neste museu é onde ficam abrigados os objetos tridimensionais que o museu recebe por doações. São objetos antigos como este aparelho de televisão dos anos 1950, esta central telefônica doada por uma das primeiras empresas de telefonia do Rio Grande do Sul, um rádio Capelinha, modelo super comum nos anos 1930, ou este toca-discos dos anos 1910. O museu é uma referência aqui em Porto Alegre quando se trata de doação desse material. Então, o nosso acervo se formou muito devido a essas doações espontâneas, mas também por doações da CRT, por doação da TV Piratini. E aqui a gente tem mais alguns objetos, né? Então, a gente tem aqui uma câmera roleflex. Uma filmadora Super 8. Essas coisas, elas são usadas para exposições do museu, para ambientar um determinado período, ou até para falar, por exemplo, sobre a mudança da tecnologia no rádio ou na TV. E são também emprestadas para filmagens, são emprestadas... O último empréstimo que a gente teve foi para a Festa da Uva, porque eles queriam ilustrar a história da televisão até chegar à primeira exibição a cores, que foi a Festa da Uva, né? O primeiro evento a ser televisionado a cores, né? Isso mesmo! A primeira transmissão oficial em cores no Brasil foi a Festa da Uva em fevereiro de 1972 na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Em março do mesmo ano, inaugurou-se oficialmente a TV em cores no país. Caxias do Sul produziu aproximadamente 65 milhões de quilos de uvas de todas as espécies. Vivendo e aprendendo! No próximo bloco, vamos continuar a visita à exposição História da Comunicação e conhecer os setores de fotografia e cinema do museu. Fica aí, que eu já volto! Estamos de volta a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para continuar nossa visita ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que guarda um rico acervo da memória da comunicação social do Estado e do Brasil. O prédio onde ele está instalado era a antiga sede do jornal A Federação, fundado em 1891 e que fechou as portas em 1937. O museu se instalou aqui na década de 1970. Vamos começar este segundo bloco do programa visitando o setor de cinema do museu, que possui 8 mil títulos entre documentários, curta-metragens e cine-jornais, por exemplo. Esse aqui é o setor de cinema, ele existe desde que o museu foi criado em 1974. Ou seja, nós reunimos bastante material ao longo de todos esses anos. Nós temos filmes assim, carnaval, carnaval de rua, a festa do divino. Nós temos filmes domésticos que retratam festas de aniversário, festas de debutantes. Nós temos cenas de praia, com aquelas casinhas onde as pessoas trocavam as roupas. Ou seja, é uma riqueza absolutamente imensa. Artes políticos, inauguração de pontes, de hospitais, de escolas. Temos, enfim, registros absolutamente importantes que contam a história do Rio Grande do Sul em boa parte. São filmes de 8 milímetros, super 8 milímetros, 16, 35 e 9,5 milímetros. O filme mais antigo da Cerva é de 1937. O nosso forte, há muito tempo, vem sendo cine-jornais que eram contratados por empresas particulares, por governos do Estado, para fazer a divulgação de atos oficiais. Ou seja, isso gerava recurso para que aqueles cineastas pudessem depois fazer os filmes de ficção. Mas são os registros absolutamente importantes, que são a memória de muitas das paisagens que a gente tinha no Rio Grande do Sul. O acervo é composto de material doado por famílias gaúchas, empresas de cinema e até diretores de filmes. É difícil manter esse tipo de material em casa, porque a tendência dos filmes é se deteriorar. E quando eles se deterioram, eles exalam ácido acético, que é um odor muito forte e realmente ele agride as mucosas. Mas as doações não são só de filmes antigos. Ultimamente recebemos coleções de filmes oriundos de editais de fomento, então são filmes contemporâneos. Então, Tolerância, O Homem que Copiava, nós temos aqui... Temos, enfim, material dos mais diversos formatos e dos mais diversos gêneros. Eu sou operador de fotocopiadora. Ah, lá na loja, né? Com a mãe. É, na loja. Nós examinamos todos os filmes nessa enroladeira. Ela é um instrumento absolutamente fundamental para análise fílmica, para estado de conservação e para o conteúdo. É a partir dessa visualização que a gente faz a análise do material, para que depois vai alimentar o nosso banco de dados. Esse é um filme de nitrato, é um filme do início da década de 50. É uma das raridades que a gente tem. Filmes de nitrato, hoje em dia, são raros, né? Muitos já pegaram fogo. E a gente pode ver, por exemplo, como são nítidas as imagens do filme, como ele está bem conservado. Trabalho bacana, hein? Que tal agora terminarmos de ver a exposição de longa duração História da Comunicação, que retrata a história da comunicação social no Brasil por meio de texto, som e imagem. Impossível não falar da história do telefone, principalmente quando a gente fala de comunicação social. Aqui no museu a gente tem aqui uma amostra de alguns telefones bastante raros e antigos, que vêm lá do século XIX e atravessam o século XX. E uma das coisas que chamam muita atenção aqui no Museu Hipólito é uma mesa utilizada por telefonistas. É uma mesa que vem do período de 1895. Duas coisas chamam atenção aqui nessa mesa. Primeiro que são os números dos telefones lá do final do século XIX e início do século XX. Os números eram, como a gente pode constatar aqui, eram números 72, 13, 29, eram números bastante pequenos. Era uma mesa operada por telefonistas. E a telefonista, ela é que passava o telefonema para a pessoa e para a casa de uma pessoa respectiva. E ela, geralmente, ela conhecia, ela tinha que ficar ouvindo as conversas para saber quando essa ligação ia ser terminada. Então, a pessoa que sabia da vida de quase todo mundo do que acontecia pelos telefonemas. E, por fim, a gente tem uma cabine telefônica aqui. Uma cabine também bastante antiga. Ligava direto para telefonista. Falava e ouvia. Essa cabine aqui, bastante rara também, a história da telefonia. O mezanino, nessa parte de exposição do museu, ele é utilizado muito para algumas atividades mais lúdicas. Principalmente quando a gente recebe escolas, recebe crianças. Por que a gente tem um sofá gigante no museu? A ideia é mostrar como as notícias, né, elas chegam na nossa casa, na nossa intimidade, no nosso sofá, né? Então, assim, notícias do mundo inteiro, a gente está sabendo pela TV. A TV aqui do museu, no caso, exibe furos de reportagens, que no jargão jornalístico, significa dar uma notícia normalmente bombástica em primeira mão, antes dos outros. Pedras e paus e bombas. Eu acho importante trazer os jovens, né, que estão se profissionalizando, os jovens aprendizes, para ter esse resgate da cultura, né, da comunicação no nosso país. Porque hoje em dia, a gurizada, vou chamar assim, né, está muito apegada ao Face. Então, eu acho que eles têm que viver, ver o passado, né? E se hoje tem uma comunicação mais aberta com a internet, foi porque algumas pessoas, né, trabalharam muito no país, para que essa imprensa hoje, e essa comunicação fosse divulgada. Bom, descendo o mezzanino, a gente vai poder acessar essa parte do prédio, onde a gente vai poder ter contato com algumas máquinas, que são máquinas de impressão, e são as máquinas que produziam justamente os primeiros jornais aí, do final do século XIX, principalmente. A gente olha assim, ela parece uma máquina de escrever. Só que quando tu digitava aqui, né, aqui a gente tem as letras minúsculas, as letras maiúsculas, tu tinha o seguinte processo, tá? Tu ia digitando a frase, aí a frase ia sendo montada, tá? E ela ficava nesse formato aqui, ó. Vocês podem enxergar, gente. Podem enxergar aqui para olhar. Vejam o peso disso daqui. Como era um processo demorado, enfiava tudo o que podia de informação numa página só, porque era bem trabalhoso fazer a página. E quantas páginas podia ter no jornal? Olha, os jornais mais antigos, assim, varia muito, assim, tem uns de duas páginas, de seis, de oito. E com isso tu ia para a prensa, que é aquela máquina azul ali. Então tu ia tipo carimbar a folha mesmo, sabe? Nem carimbo, assim. Então aqui tu botava, o molde aqui, né? Botava o papel aí embaixo e prensava. E tinha que fazer isso todas as vezes que tu tinha que fazer cópia. Aí vocês imaginam a demora do processo. Bom, essa máquina aqui, até bem pouco tempo, não se sabia bem para que ela servia. E ela, na verdade, é uma máquina de costura. O que uma máquina de costura tem a ver com a questão da impressão? Ela justamente era uma máquina de costura para fazer, para costurar os livros. numa época que o sistema de encadenação era bem mais rudimentar. Que tal conhecermos agora o setor de fotografia do museu? São imagens em diversos suportes dos períodos de 1880 a 2004 que ajudam, de um jeito peculiar, a contar a história do Rio Grande do Sul. Comunicação é composta de vários setores. Agora estamos aqui onde eu trabalho, que é o setor da fotografia. Nosso setor tem um acervo muito variado. É procurado por estudantes, escritores e também por curiosos. Aqui temos alguns exemplos de fotografias de fotografias utilizadas em exposições ou mesmo fotografias que foram retiradas do nosso acervo e utilizadas para confecção de álbuns e livros. Por exemplo, essa obra, Memória Visual de Porto Alegre, ela foi realizada aqui pelo museu. como também possuímos aqui em cima algumas fotos que foram utilizadas em exposições passadas. Aqui no caso é uma foto de uma rua tradicional aqui de Porto Alegre, que é a Eudora Berlink. Essa foto é o que tudo indica dos anos, fim dos anos 60, início dos anos 70, pelos carros, junto com os carros uma carreta puxada por bois. Aqui nós temos a foto do monumento que fica na Praça da Matriz em frente ao Palácio Piratini. O nosso acervo é decomposto por fotos de produção pública, como por exemplo o acervo do Palácio Piratini da TV Piratini, que é uma TV estatal que retrata bem a cena televisiva dos anos 60 aqui no Estado. E também possuímos como acervo público o acervo da Brasil Telecom. Antes de terminarmos nossa visita, que já está chegando ao fim, uma paradinha no setor de rádio. Aqui estou botando um disco do Roberto Carlos que faz parte do nosso acervo. Temos outras raridades também, como do Cleito Credir, documentos sonoros da Editora Abril, Fundação Cazuza e o disco branco dos Beatles. São 40 mil discos de vinil, roteiros originais de programas radiofônicos dos anos 1940 e 60, além de documentos sonoros que contam a história da publicidade do Rio Grande do Sul. A primeira gravadora do Rio Grande do Sul foi fundada em 1913, a Casa Elétrica. E aqui nós temos discos dessa década e todo pesquisador que quiser discos do começo do século passado pode vir aqui ao nosso museu. Pesquisadores e curiosos de plantão, todos convidados. Nem sempre a gente conhece a história do nosso país somente através de livros e textos. O Museu da Comunicação Hipólitos José da Costa tem a prova disso. Então foi possível vocês conhecerem um pouquinho do Museu de Comunicação Social Hipólitos José da Costa, um pouco do seu acervo e da riqueza do acervo que é um acervo único no estado do Rio Grande do Sul, tanto na área de imprensa, de cinema, de fotografia e de publicidade e propaganda. E fica o convite aos telespectadores para poder visitar o nosso museu. Se você precisar ter mais informações, entre no site. E para vir visitar o Museu da Comunicação Hipólitos José da Costa, anota o endereço Rua dos Andradas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tchau, pessoal! E até o próximo museu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho